Sejam todos bem-vindos ao webinar Incidente vs. Problema, como diferenciar e gerenciar. Eu sou Tobias Schroeder, gestor de Marketing e produto da SoftExpert. O webinar de hoje será apresentado por Gustavo Oliveira, gestor internacional de produto e mercado da SoftExpert. Gustavo é formado em Administração e Economia pela University of Massachusetts, Dartmouth, Estados Unidos, e possui mais de 10 anos de experiência no setor financeiro e de desenvolvimento de negócios no Brasil e nos Estados Unidos. Desejo a todos um ótimo webinar. Olá, Gustavo. Obrigado pela introdução, Tobias. As pessoas entram em contato com o departamento de TI por três motivos. O primeiro motivo é porque algo não funciona. Alguma coisa está quebrada, elas não conseguem conectar com alguma coisa, os dispositivos não estão funcionando ou então o software não funciona. Quando o departamento de TI ouve isso, eles logo pensam em um incidente que é o que iremos trocar hoje. O segundo motivo é porque eles precisam de informações. As pessoas querem aprender alguma coisa, querem saber como eu posso restaurar minha senha, ou então como eu salvo um documento no servidor. E quando o departamento de TI ouve isso, eles pensam em conhecimento. Então, há uma gestão de conhecimento aqui. O terceiro motivo é porque eles querem algo, elas precisam de algo novo. Vamos supor, elas precisam de um computador novo, de um mouse novo, precisam de instalar um software novo e etc. Essas são coisas que não são essenciais às suas atuais capacidades. Porém, são aperfeiçoamentos para que as pessoas tenham atualmente. E quando o departamento de TI ouve isso, eles pensam em uma solicitação. Então, atendemos a essas solicitações e fazemos o nosso melhor para sustentar os negócios. Porém, os negócios enxergam a gestão de incidentes um pouco diferente do que o departamento de TI faz na maior parte do tempo. Então, o que é a resposta a um incidente? A resposta a um incidente significa que sempre que houver uma interrupção no serviço, o departamento de TI não conseguiu manter o serviço ininterruptadamente. A resposta a um incidente envolve recursos significativos de TI e também parece, na maior parte das vezes, estar focada em isentar o departamento de TI. Nós observamos que uma grande parte das organizações que implementamos as nossas soluções estão super orgulhosos da qualidade e da velocidade da equipe responsável pela resposta. E, além disso, a respectiva habilidade e profissionalismo são bastante elogiados. Porém, isso é como se você tivesse que comprar um pneu novo, porque cada vez que você desce a rua principal da sua cidade, seu pneu fura. A resposta para esse pneu furado é sempre comprar um pneu quando ele furar. Mas, na realidade, isso não resolve a origem do problema. Então, vamos nos aprofundar nessa questão aqui sobre o que é a gestão de incidentes. A gestão de incidentes consiste em fazer as coisas funcionarem novamente. Trocando a luz vermelha para a verde. Essa é a função da gestão de incidentes. Agora, o departamento de TI sempre brinca e diz, bem, alguma coisa sempre quebra. Não tem como nos mudar isso. O que é absolutamente verdade. Mas, há empresas que trabalham bastante para evitar isso. Por exemplo, algumas empresas oferecem níveis inacreditáveis de disponibilidade. Para todos os propósitos, o nível de interrupção, ou os níveis de interrupções, é tão, tão baixo que quase sempre nem são capazes de serem medidos. E, por isso, a sua disponibilidade é totalmente permanente. Isso não ocorre porque sua gestão de incidentes é necessariamente melhor do que de qualquer outra pessoa. Ou o seu hardware ou o seu software é melhor. Eles apenas têm um projeto excelente e utilizam as capacidades técnicas que possuem, além de restringirem cuidadosamente as áreas de entrega. Então, o que é a gestão de incidentes? Dessa forma, conforme nós aprofundamos em gestão de incidentes, você tem que se lembrar que a gestão de incidentes é focada no aqui e agora. É uma resposta para uma certa situação. Ela é altamente tática, ela é reativa e é a resposta para uma falha do departamento de TI em sustentar a entrega de serviço aos negócios. Agora, falha é uma palavra dura e muitas vezes, quando eu uso essa palavra para descrevê-las, as pessoas sentem-se um pouquinho desconfortáveis dizendo Ah, nós não estamos falhando, estamos fazendo o melhor que conseguimos. E a razão pela qual eu continuo, e vou continuar usando a palavra falha, ou esse termo falha, é porque a resposta à falha é o propósito da gestão de incidentes. Então, assim como o propósito de um pneu reserva é de estar lá, caso o seu pneu fure, essa é a sua função. Agora, o que acontece se você é o melhor em gestão de incidentes? O que acontece se você for a empresa número um no processo de gestão de incidentes do mundo? O que isso significa para os seus clientes? Se você é o melhor, então você provavelmente não está reduzindo a frequência de incidentes. Você não está reduzindo o volume de incidentes. Você não está evitando os incidentes provocados por você, que é onde você faz as mudanças e faz com que outras coisas causem os incidentes. Você não está prevenindo o mesmo incidente de ocorrer novamente, e por causa disso tudo, você não está criando a confiança para o usuário. Então, ter uma boa gestão de incidentes tem um grande benefício. Você pode se tornar o melhor ao responder àquele tipo de incidente. Porém, infelizmente, uma das coisas que nós vemos muito por aí é que o departamento de TI comemora o sucesso da gestão de incidentes ou dos restabelecimentos rápidos. Porém, o problema é que o departamento de TI sempre comemora o que é uma maior realização para eles. Quer ou não seja importante aos negócios e depois querem saber por que os clientes não se animam com isso. A razão é que o departamento de TI continua fazendo coisa errada. Infelizmente, o departamento de TI ainda tem a tendência de observar o mundo de dentro para fora. Aqui está o que o departamento de TI tem. Aqui está o que o departamento de TI faz. Ok, cliente, o que você quer? Isso é totalmente ultrapassado. Você precisa de olhar esse mundo de fora para dentro. Você precisa de perguntar o que o cliente precisa. Quais são os fatores de sucesso essenciais para o cliente. O que é, de fato, importante para esse cliente. E baseado nisso, vamos descobrir como fazer isso. Talvez você seja levado por um certo caminho sobre como fazer isso. Mas, desconsiderando, você tem que descobrir como atender àquela necessidade. Já que uma das coisas que vai acontecer é que se você fizer comemorações inapropriadas ou superestimar as coisas, e nós já temos visto isso acontecer muitas vezes, para os seus restabelecimentos rápidos, o cliente pode achar isso totalmente insuficiente. E as coisas podem sempre piorar. Assim como você acrescenta o termo raiz na frente de causa, por exemplo, essa é a receita para uma série de mal-entendimentos. Causa raiz é um termo bem abrangente. Sob o ponto de vista de conceito, a causa raiz é completamente direta. É a causa original ou básica de um incidente ou de um problema. Mas, agora, se você escreve muito, você percebe que, assim, opa, temos uma palavra que descreve duas coisas diferentes. A causa raiz é um tipo de relíquia dos velhos tempos. É uma das razões pelas quais isso cria uma certa confusão em termos de comunicação. Portanto, você tem que lembrar que a comunicação está na mente do receptor. Então, assim, não importa o que você escreve, como você escreve, o meio que você usa ou como você usa isso. A comunicação acontece na cabeça da pessoa que recebe tudo. E se percebem algo diferente daquilo que você pretendia, poxa, desculpa, mas isso não importa. Então, é muito importante que você seja bastante explícito e bem claro quanto ao que causa raiz significa, se você for utilizar o termo causa raiz. Na nossa experiência, causa raiz do incidente e causa raiz do problema são coisas geralmente diferentes. consideramos que, no geral, a causa raiz do incidente tende a ser mais orientada ao sistema ou orientada à tecnologia, enquanto que a causa raiz do problema tende a ser muito mais orientada para as pessoas. Nós vamos entrar nisso um pouco mais para frente quando começarmos a entender a diferença entre as duas. mas isso significa que por que são diferentes, tá? Vamos ter muita confusão aqui. E isso cria expectativas inapropriadas para o que uma causa raiz irá passar para a outra. Incidentes possuem um evento desencadeador, ou seja, qual foi a causa desencadeadora do evento? E a palavra-chave é o que desencadeou a interrupção? Então, para problemas, eu busco o último evento ou a causa final. Realmente, essa é uma questão do que era a última causa da interrupção. O porquê a interrupção aconteceu. Então, o diferenciador-chave aqui, que torna mais fácil para as pessoas entenderem essa diferença, é que os incidentes são o que aconteceu e os problemas é o porquê que isso aconteceu. Para você entender isso um pouquinho mais fácil, o estado final dos incidentes está mudando aquela luz vermelha dos indicadores de vermelho para verde, enquanto o estado final do problema está potencialmente corrigindo aquele porquê. Agora, vamos falar um pouco sobre gestão de problemas. A gestão de problemas possui uma visibilidade muito baixa para os líderes empresariais, já que eles possuem um período crítico, separando a gestão de problemas da gestão de incidentes. A gestão de problemas leva algum tempo para acontecer de forma apropriada, e, em muito tempo, os líderes não querem esperar esse tempo. Há também uma preocupação em alguns lugares, entre os líderes e entre os executivos, de que a gestão de problemas seja apenas uma questão de acusação, querendo saber quem é o culpado, quem podemos punir por isso. E, provavelmente, uma das coisas que realmente detém isso é que os problemas podem ser prevenidos. O propósito é o de prevenir que as coisas aconteçam. Então, eu posso dizer, olha, eu tenho um amuleto de urso polar aqui que tem me protegido de ser atacado pelos ursos polares desde quando eu comprei, há 10 anos atrás, e ainda está funcionando. Portanto, esse foi um grande investimento. Bem, talvez sim, mas talvez não. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais na gestão de problemas para ver o que nós temos aqui. Então, onde o incidente é como, vamos supor, os socorristas ou os oficiais de polícia respondem a um crime, o problema é como os detetives ou como a perícia trabalham. Embora estejam associados uns aos outros e eles tenham uma forte relação, eles são muito diferentes e precisam ser mantidos separados. O problema preocupa-se em investigar e solucionar. É sempre querendo saber o porquê que algo aconteceu e solucioná-lo e também desvendar a situação até a conclusão. Agora, isso pode ser causado pelo incidente ou problemas inertes. Quase tudo pode gerar um problema. E isso não é apenas ser reativo. Você pode ser muito proativo. Mas, em sua essência, tudo consiste em prevenir futuros incidentes. E é aqui que está o porquê você pode apresentar retornos reais para os problemas ao observar o número de incidentes caindo. Para ter sucesso na gestão de problemas, você tem que focar no sucesso ou falha durante a interrupção do serviço, já que isso levará a acusações. Você tem que lembrar que está lá para descobrir o porquê. Você terá a solução mais rápida se você desmembrar a situação. Você transmitirá o que foi aprendido, o porquê e depois o que irá acontecer e o acréscimo à sua base de conhecimento. Além disso, tem que trabalhar com habilidade e comprometimento. Não tema ter um nível adequado de envolvimento com as pessoas. Não trabalhe secretamente, porque trabalhar secretamente faz com que as pessoas tenham medo e que elas fiquem nervosas e você irá precisar de toda ajuda possível para fazer isso. Agora, a última causa raiz pode ser difícil de identificar. Algumas vezes, há diversas causas que sempre confundem as pessoas. Os gestores de problemas, algumas vezes, esquecem que o objetivo não é criar mais medida. O objetivo é sempre a prevenção. Se muitos problemas estão sendo analisados, a gestão de problemas não funcionará. e onde houver uma falta no compartilhamento de informações e não houver processos bem definidos, o processo entrará em colapso. Agora, há todo um grupo de metodologias que você pode usar para estruturar a sua gestão de problemas. Porém, lembre-se apenas das pessoas, processos e ferramentas. Essas palavras estão, falei elas nessas ordens, em uma escala da mais importante para menos importante. Então, há algumas ferramentas diferentes que você pode usar para lhe ajudar na análise do seu problema. Cada uma que você utilizar é sempre o produto de maturidade do seu processo. Mas você deve manter todas em perspectiva e entender que uma das piores coisas que você pode fazer é dizer ah, usaremos o 5 porquê ou o Ixical para todos os problemas. Você não vai querer tentar forçar a realidade para se adaptar a um conceito. Você quer tomar e pegar emprestado peças e partes e usar o que for possível para chegar a uma solução adequada. Você ainda pode pegar um pouco de cada uma dessas coisas. E lembre-se que, obviamente, você tem que balancear os seus recursos, suas limitações, sua linha de tempo e assim por diante. As ferramentas são, de fato, a razão pela qual a gestão de problemas falha. a maior parte da gestão de problemas falha também porque está faltando uma coisa. Um líder sênior, né? Você tem que ter um. Quando você relata a gestão de problemas a um responsável ou a um líder, você obterá uma das três respostas. Um, eles vão falar não, não faça isso, não queremos isso. Ou então, eles vão falar sim, parece uma boa ideia, né? Porém, não faremos dessa forma. Faça isso acontecer, né? O que, na minha opinião, é a pior de todas as possíveis respostas. Ou então, a terceira resposta, o líder vai falar sim, você tem que fazer isso e eu farei isso, uma das minhas metas e metas dos meus subordinados e ajudarei a vender essa ideia. Então, assim, se você obter aquela segunda resposta, é muito provável que ela seja um não. Você vai ter que insistir em alguma coisa que não seja isso. A forma mais fácil de dizer se a liderança ou se os líderes estão sérios em relação à gestão de problemas é analisar as metas de desempenho. se não há nada lá sobre a gestão de problemas não há nada sério quanto isso. Então, como eu já disse, a gestão de problemas leva tempo e você tem que dar continuidade ao seu plano de minimização e a documentação de suas descobertas. Porém, uma das coisas que irá diminuir bem a durabilidade da gestão de problemas é você tentar colocar cada incidente em teste. Então, o que você vai ter que fazer é filtrar e classificar. Geralmente, há dois filtros que você pode utilizar. Um deles é tentar analisar se vale a pena considerar esse problema, se vale a pena considerar isso. E o segundo filtro é perguntar se podemos e devemos resolver esse problema. Então, como é que você filtra a gestão de problemas? Aqui, eu tenho um exemplo de como filtrar a gestão de problemas. Claro que assim, esses seis itens são apenas o que usamos como um ponto de partida. Você pode e deve acrescentar o seu próprio ponto de partida de acordo com a sua situação. Aqui à esquerda, nós temos poucas tendências da gestão de problemas e a primeira coisa que fazemos é nos questionarmos será que devemos investigar isso? E a fim de decidir isso, há três coisas que você pode querer observar. Esse é um problema resolvido? Acontecerá apenas uma vez e nunca mais vai acontecer? se não é possível, se não há nenhum dado para gerenciar esse problema e se nós temos as habilidades e recursos para gerenciar esse problema. Dependendo das respostas a essas perguntas, você não ignora completamente o problema. Ao invés disso, o que você faz é mudá-los para o seu grupo de reconsideração, onde você vai monitorar continuamente esses problemas. Aí, uma vez que você concluiu a identificação do seu problema, então, você irá para o filtro de solução, que é onde você decidirá se quer tomar qualquer tipo de medida, porque talvez esse problema seja de baixo risco ou talvez o retorno no investimento seja muito baixo. Então, talvez, porque haja pouca chance de reocorrência. Aí, você pode ver que só porque você descobriu o porquê não necessariamente significa que você tem que solucionar. Agora, essas são as categorias que nós descobrimos que funcionam muito bem. Primeiro, nós temos o grupo, que são as pessoas na empresa, as pessoas na sua organização. Depois, nós temos a nossa fonte, que pode ser uma coisa ou uma pessoa, pode ser um processo, uma ferramenta, uma tecnologia ou um problema de projeto de sistema. Pessoas, o que eu quero dizer com pessoas? São erros, falta de habilidade, falha em acompanhar os processos e também a falta de foco. Em relação a processos, nós podemos ter processo inadequado, falta de processos, processos que são imprecisos ou até processos que são obsoletos. Em relação a ferramentas e tecnologia, essas são falhas nos ambientes, ferramentas faltando, ferramentas obsoletas ou ferramentas inadequadas. Em relação ao design de sistema, são sistemas inadequados, são falhas nas customizações e assim por diante. Em relação a atividade, o que eu quero dizer com isso? O que estava acontecendo quando ocorreu o problema? Foi uma mudança de projeto? Foi uma mudança operacional? Foi um limite de capacidade ou uma falha de sistema? Mudança de projeto, eu quero dizer que foi mudanças conduzidas através de atividades do projeto, geralmente acrescentando novas funcionalidades e capacidades. Mudanças operacionais são mudanças orientadas pelo ciclo de vida, de manutenção, atividades de otimização ou atividades operacionais. Limite de capacidade, eu quero dizer que são sistemas operando corretamente, porém, excedendo a capacidade disponível. E por último, nós temos a falha do sistema, que são quando os sistemas param de funcionar. E agora, por último, nós temos o item, ou quem estava envolvido com ele. Era um terceiro, era uma aplicação, era infraestrutura, era alguma coisa onde você fez uma customização ou algum tipo de configuração. Então, em relação a terceiros, eram serviços terceirizados ou vendedores. Em relação à aplicação, eram soluções de softwares personalizados e comercial oferecendo serviços e recursos. Em relação à infraestrutura, quero dizer, se era um hardware físico e virtual e também a habilidade do software operacional. Em relação à configuração, eram erros na sintonização do OTB realizada sem customização e ferramentas para realizar isso. Então, essa é uma boa forma para começar a filtrar tudo isso. já que quando você classifica todos os seus possíveis candidatos, de certa forma, você avalia e aborda o problema ou você os avalia e decide que deve reparar os mesmos. A classificação deles oferece a você uma quantidade incrível de informações para que você decida o que vale a pena fazer. Então, assim, conforme nós vimos aqui no nosso webinar hoje, a gestão de incidentes não é a mesma coisa que a gestão de problemas. Ainda que a gestão de incidentes e a gestão de problemas precisam estar sempre associadas, elas também precisam ser distinguidas. Portanto, não cometa o erro de tentar ter a mesma equipe fazer a gestão dos problemas e a gestão dos incidentes. quando você operacionaliza a gestão de incidentes, você precisa de focar na entrega de serviços e sobre como você pode realizar a entrega desses serviços de formas mais contínua possível. a qualidade dos seus tickets de incidentes é essencial. Nós já vimos tickets de incidentes terríveis, que dizem na descrição algo como arrume o computador do João. Isso não diz absolutamente nada. Você precisa ter o máximo de detalhes possível. na realidade, o supervisor da sua plataforma de serviço no final de cada dia deveria realizar a auditoria dos seus tickets para certificar de que eles estejam adequadamente preenchidos. Compare o seu desempenho. A comparação é ótima. Ela mostra como você melhorou e se você não estiver melhorando, indica onde você precisa de melhorar. Também considere cuidadosamente a pessoa ou as pessoas que realizam a gestão de incidentes. Isso é um tipo de trabalho muito importante e você precisa da pessoa certa para fazer isso. Você precisa de alguém que tenha capacidade de se comunicar com todos os superiores, todos os supervisores e também tenha um bom desempenho em um ambiente de alta pressão. Quando você operacionaliza a gestão de problemas, a coisa mais importante, conforme eu falei, é ter aquele líder sênior ao seu lado e comprometido com o processo de gestão de problemas. Considere a função e a pessoa que realiza a gestão de problemas. A gestão de problemas é colaborativa. Ela é uma decisão colaborativa. Ela é bastante orientada. ela é muito intelectualmente orientada. Eles querem saber por que que isso aconteceu. Novamente, você tem que comparar e relatar tudo. Você sempre deve comparar e relatar. e, acima de tudo, filtrar e focar. Fazer um excelente trabalho sobre um grande problema, você terá muito mais resultados do que fazer 100 trabalhos daqueles que são inadequados. Conforme mencionamos no início do webinar, a gestão adequada dos seus incidentes e problemas é extremamente crítica para o sucesso de sua empresa. Com as ferramentas corretas, o seu processo de análise de problema e incidentes pode se tornar muito mais fácil. Uma das ferramentas que nós temos aqui na SoftExpert e nosso portfólio de soluções é a solução da gestão de serviços de TI, que inclui os nossos módulos de gestão de incidentes e também de gestão de problemas. O SoftExpert ITSM é um pacote de software baseado em ITIL que é fácil de usar, modular e barato, porém, ele é eficiente para automação e melhoria da solicitação de serviços de TI, gestão de incidentes, problemas, gestão de configuração e recursos humanos de TI. O SoftExpert ITSM permite que as organizações de todos os tamanhos e em cada indústria melhore o controle de TI, otimize os níveis de serviço, impulsione a produtividade e reduza os custos que são relacionados alinhando a gestão da infraestrutura de TI com os objetivos comerciais estratégicos. A solução incorpora as normas do ITIL e outras estruturas de melhores práticas que são amplamente adotadas, integrando solicitações de serviço, gestão de incidentes e problemas, gestão de configuração e gestão de recursos humanos de TI em uma plataforma única, trazendo com isso o melhor em práticas de gestão e o melhor em tecnologia. Nossas ferramentas de gestão de incidentes e problemas automatizam todo o ciclo de vida de gestão de incidentes e problemas através de um fluxo de trabalho que é configurável garantindo a continuidade essencial do serviço de TI. Os relatórios analíticos oferecem informações precisas, relevantes e oportunas a fim de garantirem a conformidade e continuidade dos negócios. Obrigado, Gustavo. Em nome da SoftExpert, agradeço a presença de todos que participaram desse evento. Se você ficou com dúvidas a respeito do tema e gostaria de entrar em contato com o Gustavo pode contactá-lo através do e-mail gustavo.oliveira.softexpert.com Para assistir a outros webinars acesse nosso site www.softexpert.com.br Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.